Música Vai com vida mais uma Cosa Encosta pra cá Cauta Zulus Cauta 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 E aí, Big Zulu, cadê você, meu conterrâneo? Quem que você desafia, meu conterrâneo? Já vem pensando nessa sua mente, brilhante. Já vem organizando. Já vem calculando. O que é super negro? 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 Zulu, você desafia, pai. É os caras que escolhem. Não, é você que desafia. Você, brilhante. Você que desafia. Big Mike, Apollo. Ele? É ele? Eles falam que é ele. Ele falou que é ele. Ele falou que é ele. Quem? Quem é Andrade? Encosta pra cá. Pra cá. Big Mike. É briga de gigante. Super negro versus o Gote. É briga de gigante. Isso. Eu não tô preparada. É briga de gigante, meu. Aqui e agora. Quem começa? Zulzão. Grande. Na moral. Levanta a mão pra cima aí, Zona Leste. Já vem, já vem, já vem. Sem maldade. Isso aqui merece. Levanta a mão aí, camarão. Vamos que vamos, então. Ei. Bora, 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 bora. Aí. Namora. Namora. Matem. Matem. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Lô, 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 lô. Corre. Água, terra, fogo e aqui. Será que vai vencer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer. Nós tá na nação do fogo, então bora se queimar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. E tem no Lô, lô, lô. Lô, lô. E mata ele, cara. Ele, cara. E se é esse, cara. E é esse, cara. E aí. Pô, 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 pô. Yeah, 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 yeah. Ok, ok, rima de tre... Acostumada, mata, me incis daquele jeito. O mesmo conceito de vida. Você sabe que é meu respeito. Eu sei que você é Sayajin, mas a Calzulu tá batendo de frente com o gigante, macaco, o Ovaru. Então pega a Fission. Nego, eu tô na fita. Você sabe que agora, com certeza, você se irrita. Até porque você sabe, tá pelego. Você tá com o Dread loiro e bateu de frente com o Madivo preto. Vem, vem, vem. Vem, vô, 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 vô. Ele vem falando até que ele é um macaco. Que eu tô batendo de frente com o Ozaru. Troco Dread loiro, eu sou o próprio Sayajin. O Gôte ao Bode pode falar que é a força do Babu, eu sou o próprio Babu. Acabou a bomba em você, irmão, então o bagulho é cabum. E só um minuto, cê sabe que nós vai além. Cê tem a força black, só que ela eu tenho também. Eu fico na pele de saber que tem a força black. Só que com certeza cê sabe que eu não tô distante. E já que eu tô na Leste, mano, eu sou o cabra da festa. Cê sabe que eu sou o Luzão. Super Negro tá na gangue. Ele tá na gangue. E agora vai escorrer sangue. Só que eu vou mudar o jogo essa noite. Encontrou o Bode, o Bode com o Super Negro. Morre hoje. É, só que eu não morri hoje, não. Na verdade, meu tudo é você ter pra morrer. Tá perdendo o poço de questão. Isso que é lógico, eu te respeito muito. Mas vamos lá, eu sou o biólogo. Cês me viram três vezes, perdem pra dicção. Eu perco para mim, mas não perco pros ilusão. Cê tá entendendo? Encaixo nesse beat. Vai ser o Big Mike dele, é o próprio limite. Eu tenho que fazer seu próprio limite nessa parada. Só que com certeza a sua rima nunca esbanja. Já que você é seu próprio limite, melhor a sua dicção. Procure gasolinas no Posto Ipiranga. No Posto Ipiranga, no caso eu vou procurar ajuda. Já que cê quer dicção, então toma. Em caso de... Foda, cê não tem um porra nenhuma. Fechou! Fechou! Cadô, 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 cadô! Porra! O bagulho tá louco, hein, Zona Leste. É isso, rapaziada. Vamos lá. Vamos lá, hein. Jurados! Cês tão ligado, hein? Três, dois, um. Um a zero, unânime, Zona Luzão. Mas nada está perdido, Big Mike. Porque tudo que vai... Obrigada! Yeah. Vem geral com a mão pra cima, Zona Leste. Cadê minhas amigas? Já levanta a mão, hein? Não quero ninguém com a mão abaixada. Não quero ninguém olhando pro lado. Agora é o momento. Aí, vamos que vamos, rapaziada. Aí, é disso que cês gostam. Mas é dia de Big Four e eu que não vou perder. Vai morrer, vai matou. Vai matou, vai morrer. Mas é dia de Big Four e eu que não vou perder. Vai morrer, vai matou. Vai matou, vai morrer. Pega um gol. Um, 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 um. Que mata ele, cara. Ele, cara. Isso é Leste, cara. Vão, 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 vão. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Um, dois, um. Não tem problema, eu não vim pra cumprir tabela. Mesmo cê não sei de que são, sou o cara da garela. Você conhece o cara, esse é meu bordão. É que às vezes em mim bate uma afobação. Como se fosse uma ansiedade. Não pego as palavras e não consigo traduzir com uma verdade. Mas acerto os MC de perto. E o que eu ganhei travando, cê nunca ganhou falando certo. Eu fico tão feliz em saber. Um, dois, três. Um, dois, um. Um, dois, três. Um, dois, três. Então imagine um preto que fica feliz em poder saber que tem toda uma questão estrutural. Eu consegui fazer muitas coisas bem antes de você e todas elas cumprir antes do nacional. Então fico feliz em saber que você tem muitas coisas que agora são o papo do interno. Enquanto você acha que eu não conquistei nada, acabei de conquistar a sua passagem para o inferno. Não, não é uma camiseta que cê veste. Irmão, você não é um cabra da peste. Antes de nacional eu saí do nordeste. E antes do nacional eu já tinha batalha da leste. E eu já tinha pirituba, também já tinha deia. Então cê me acompanha. E todas essas batalhas vieram antes da NBA. E antes de eu dar uma casa pra minha mãe. Ah, meu irmão, eu também vou dar casa pra minha mãe. Vai ser uma mansão. Enquanto eu não dar cara pra ela, chega no CEDEX. Na sua mente que eu tô alugando meu triplex. Cê não tá alugando triplex na minha mente. Até porque cê sabe que eu tenho descontentamento. Cê nunca vai alugar triplex na minha mente. Porque a sua afogação que te botou no apartamento. Não me botou o apartamento. Eu investi a minha ação. O que botou foi o talento. E eu mandei o Zulusan pro céu. Essa noite é porque o senhor barriga veio cobrar o aluguel. Fala bem, meu parceiro, seu barriga. Fica uma feliz e é que eu compõe. Enquanto você tá cobrando o seu aluguel, cê tá faltando dar um pouco mais de atenção pro seu inhoio. Três, senhor, fechando daquele jeito. Então, fome. Os jurados em 3, 2, 1. É terceiro round na casa de fato, minha família. É terceiro round, então. Cês vão vir com a mão lá em cima? Aê, quando eu falar assim. E aê, DJ do França. Cês falam, solta o beat. Demorou? Mas só se geral vir com a mão lá em cima, então. E aê, DJ do França. Solta o beat. Vem geral com a mão lá em cima. 4. Vem geral com a mão lá em cima. Vem geral. Vem geral. Você aí em casa. Vem com a mão lá em cima também. E aê, 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 solta mais uma pedrada. E vai... Esse é o terceiro round, só um vai sobreviver. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O MC é caguloso, então não tem por que temer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Realmente, sua mãe tem uma casa comprada. Irmão, eu vou colar lá, vamos comer uma feijoada. E sempre a gente é amigo e tudo faz sentido. Eu compro a casa, já morei em terreno invadido. Lá na praia, várias dificuldades. Falei ontem no podcast, pode ver que eu falo a verdade. Mas já que o enhoio tá tão tristinho. Vou dar uma surra nos ilusões e ele vai falar. Ai, Chafinho! Mas ele fala, a Chafinho, perante a rapaziada. Tá suave, tá errado, com certeza é essa parada. Mas eu sou tipo seu madruga, sabe que eu não pago o alupel. Daqui a pouco eu tô vivendo a vida, comprando sapato, chapéu. Vem verão! Tô vindo aqui, me tô conquistando. Elevado, daqui a pouco, com certeza, passo meu plano. Cê sabe, gostou, Dana Rosa, tô junto com o time e a vida é bem-vinda. Tô entregando o tapa na cara e meu nome é Dona Florinda. É Dona Florinda, não é bate-volta nem 30 segundos. É o que o Big Mike é, o seu barriga no caso veio de outro mundo. Se aqui é a Batalha da Leste, é a causa do Salvador. Por isso que quando eu chego, já chegou o disco voador. Já chegou o disco voador, com certeza eu sei desse plano. Então muda para o Chapolin que temos um bebê que é chupiteriano. Entendeu, meu parceiro? Por isso que essa é a verdade. Pílula de Danicolina na sua mente. Por isso não trouxe a maldade dele. Não trouxe a maldade, mas nessa batalha você paga jura. Não sou Chapolin, não é prolegar vermelho. Nessa batalha vai ver o murro escuro. E aqui na batalha, sabe que você não manda rima. Seu talento diminuiu. Você tomou pílulas de Milincolina. Errou de novo na dicção. Eu acabei de falar pra você. É Nani Colina. Se você não entende, eu falo. Fica aqui, eu falo para você. Se você pega toda a sua visão, com certeza esse é o papo reto. Batalha de rimarão, não vai ser só com o dicção. Vem ser quem tem o papo mais certo. Você também errou na sua dicção. Agora fala, prima, qual é o zulusão. Você errou o segundo. Eu fui lá te arrairado o primeiro. Se você é bruxo, ó o feitiço com o feiticeiro. O feitiço com o feiticeiro, essa hora pode falar. Só que tem umas cordas que eu tenho que explicar. Com certeza, tá entendendo qual que é a sua contradição? Se você também ganhou tudo falando errado, eu também posso ganhar, meu irmão. O fechou! Que confronto, caberete! Que confronto! Tá porra! Aê, jurados! Problema é de vocês, hein? E... Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! O Noni Me Big Mac pra próxima fase! Faz barulho pros zulusão! 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 Faz barulho pros zulusão!